Olá, Rúbia! Boa noite pra você, boa noite a todos que se ligam aqui na RTV. Eu tô chegando com o Giro Regional desta terça-feira, semana movimentadíssima e claro que no Giro Regional não é diferente. Olha, os contribuintes de Forquilinha, prestem atenção, alô você de Forquilinha, você que tá inadimplente, tem uma nova chance pra regularizar a tua situação e aderir o programa de recuperação fiscal. Esse programa é o REFIS, que você já ouviu falar, que aplica descontos de até 100% em juros e multas de dívidas tributárias e não tributárias. As pessoas físicas e jurídicas de Forquilinha podem formalizar a adesão ao programa até o dia 30 de dezembro deste ano e quitar as suas dívidas, as suas multas tributárias e também não tributárias as dívidas de maneira geral, como eu disse. Então, esta é uma ação da Secretaria de Administração, porque o contribuinte que tiver o interesse de regularizar a sua situação tem essa oportunidade. Depois, não pode reclamar. E olha só, as matrículas e rematrículas da Rede Municipal de Ensino de Morro da Fumaça estão acontecendo nesta semana, já desde hoje e na próxima. Nos Centros de Educação Infantil da Cidade, os CIs, as rematrículas vão acontecer de 17 a 19 de novembro. Elas acontecem, então, de amanhã até sexta-feira, das 8h ao meio-dia e da 1h30 às 5h30. Já as matrículas vão acontecer nos dias 23 e 24 de novembro, das 8h ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde. Isso nos CIs, o Centro de Educação Infantil. Nas escolas municipais, as matrículas acontecem, preste atenção você de Morro da Fumaça, 23 e 24 de novembro, nesses mesmos horários. E para a educação infantil e estudantes do Ensino Fundamental 1 e 2, já matriculados na instituição, o processo de rematrícula acontece de maneira automática. Rubia, você já fez a sua fezinha de fim de ano? Não sei se você é muito adepta a isso, mas eu, particularmente, estou correndo na lotérica jogar, viu? E olha que a Caixa Econômica nem patrocina a gente aqui. Acontece que a mega cena da virada de 2021 começou hoje, abriu oficialmente hoje a temporada de apostas. Isso pode ser feito via aplicativo da Caixa ou nas casas lotéricas. A estimativa do prêmio deste ano é de R$ 350 milhões. Ao contrário dos prêmios tradicionais, a mega da virada não é cumulativa. Então, se você não acertar as seis dezenas, quem acertar a quina fica com o prêmio, que também pode, e até acredito que seja, dividido aí, talvez, entre uma ou duas ou mais até pessoas. Então, o sorteio, que vai ser feito no dia 31 de dezembro, já começou os seus primeiros passos. As apostas podem ser feitas, então, como eu disse, nas lotéricas. E, para você jogar de maneira simples, é R$ 4,50. O bilhete mais barato é R$ 4,50 para você concorrer a um prêmio que está estimado em mais de R$ 300 milhões. Que tal, hein, Rubia? Já dava para comprar uma kitnet, não é mesmo? Por hoje é só, eu volto amanhã e muito boa noite.